Tchau! Tudu! Caminha aqui, vem na cantada Silvão. Tem que falar assim, é... Oi Tuduão, sou muito pobre, mas posso te fazer esquecer o Mateus, você é meio do nome, tenho que lembrar do canal. Ai vai falar, ué que Mateus! E fala tá vendo já esqueci... Que bagulho eu posto Fica na mira da minha bunda, viado, não liga Não mano, mas a marcação que eu sou acostumado a fazer E a melhor que eu tenho é da gay Eu não nasce gay Acomendo meu pai Encontro a tua vontade de usar o seu cabelo Eu vi o vale do talabão e o tamanho dessa mala era demais Além de linda era demais, eu me neguei E eu subi A gente tá perdendo assim E eu subi E de um e o seu encantamento e o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um vídeo Eu disse rei Ativa cara morra A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um vídeo Galerinha do YouTube, esse é o famoso coreano que vocês... Que bonito é... O coreano de mini saia rebolando pro Pelé Tan 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 tan... Ah véi Porra, não crava não Bade Bade tá em cima lá no bagulho e o mosaic Erou 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 de novo Mano, olha que mentira A distância que o cara mata com essa arma Yo tô falando O cara recrutar uma lenda É isso aí, ó, mozaique Não Bomba desarmada NOOOOO Descente da rodada Descente... Descente da bomba Início da rodada Início da rodada Ai, caralho Vou atirar na Klee Vou atirar na Klee Será que dá skill isso aqui? Mandada perdida Um inimigo eliminou a nossa equipe Alô! What? Nossa, a mente perdeu o round ALE женщiner VAMOS ALE JURTOU ALE JURTOU ALE JURTOU ALE JURTOU Equipe inimigos eliminado ALE JURTOU ALE JURTOU Alguien viu essa driblada? Tchau, tchau.